E aí galera do YouTube beleza? Eu sou o Carlos LK e tá começando aqui mais um vídeo aqui no meu canal E hoje nós vamos estar em uma casa abandonada ali, uma casa que há muito tempo morou um casal de velhozinho lá E lá os pessoal daqui dizem que começam a ter uns barulhos estranhos E eu quero mostrar aqui pra vocês aqui ó, esse aqui ó, o caminho que nós vamos chegar lá Eu tô aqui com o pessoal aqui porque eu tenho medo de ir sozinho Então gente, eu tô indo com eles aqui lá e eles vão me dizer por onde é o caminho Que é só aqui direto, mas nós vamos estar indo lá pra ver como é que é lá por dentro, beleza? Acompanha nós e vem comigo Gente pessoal, chegamos aqui na entrada aqui da casa abandonada, como vocês verem aqui, ela já tá toda coberta de mato Tem o portão, tem o portão bem ali, nós vamos estar entrando agora e eu vou estar mostrando aqui pra vocês Eu ouvi dizer também que, o menino agora me falaram que lá é cheio de morcego Então se nós encontrar algum, nós vamos desplantar aí, beleza? E na frente do portão dessa casa tem até um, acho que aqui era um nome das iniciais dele Meu parceiro aqui tá vendo aqui ó, como é que abre isso aqui e tá fechado E ali lá na frente, olha a casa, como vocês podem ver, eu dou um zoom aqui ó, é aquela casa ali ó Vamos tentar pular esse portão aqui e já eu volto com você quando eu já estiver lá perto da casa, beleza pessoal? Olha, tem duas casas aliás, tem uma casa ali e tem outra ali Maribão põe uma abelha aí, eu rebi na cabeça Aí já tem Maribão Galera, chega aqui ó, aqui tem uma casinha aqui ó, é de pequenininha E mano, é bonitinho ó, dá pra fazer brincadeira aqui, olha aqui pessoal, olha aí Olha aí ó, é muito estranho galera ó, fogão Galera, mano, eu tô com medo Olha, tem até um baldezinho aqui pessoal, tem até um baldezinho aqui ó Cara, eu tô com medo mesmo E os meus amigos diziam que aqui eles moravam e não me disseram que eles tinham um filho não Olha aí ó, é uma casinha de criança Tá tudo abandonado aqui mano Sério, louco, eu tô com medo Mano, é muito bizarro, olha isso aí, olha isso aí Olha isso aí, a cabeça de uma boneca Olha aí mano Eu vou sair daqui, já Tô com medo, vou sair daqui pessoal Chegamos aqui nessa casa Vamos ver ali, já mostrei uma casinha pequena ali que eu Realmente, tô morrendo Tô morrendo de medo E aqui pessoal, aqui tá cheio de maribona Vocês podem ver aqui, olha, olha aqui Cheio de maribona aqui ó, ali Nós vamos tá entrando aqui na casa aqui Eu vou tá entrando com vocês aqui E o pessoal aqui, mas Sinceramente eu tô com medo Não consegue né A gente tem visto aquelas bonecas ali Meu amigo aqui já levou uma ferroada já Tá cheio de mocego mano E aí mano, tem Ela tá abandonada aqui mano Olha aí E o que é isso aí em cima dessas coisas Você quer o Olha aí, aqui tá cheio de mocego aqui Os caras tão todos correndo E morreu Olha esse mocego, olha aí galera Mano, tá cheio de mocego aqui O cara O cara O cara tá Olha aí ó É muito mocego Olha ali ó Um monte de mocego ali ó Pai, vem aqui a noite aqui, viu É cruel Você é doido É até umas churrasqueiras aí Bola umas churrasqueiras aí pra nós Isso aí é cor de fogão, né não O marvão pelo menos tá protegido da cabeça Mano É muito É muito maribona ali ó Ixi, quase cai Outro mocego Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem uma geladeira velha aqui E muito mocego Como vocês tão vendo aí ó Cara, eu tô com muita churrasqueira O que foi isso? Se eu vier essa noite aqui Tu é doido Ali é uma aranha É ó É uma aranha de trás daquele bicho ali ó Não sei se você consegue ver aqui Olha essa aranha aqui ó Olha o formatozinho dela ali ó Formatozinho dela Ela tá atrás dessa bichezinha aqui Acho que é de geladeira Aí pessoal Cadê, cadê Cadê A aranha aí pessoal Ixi, cadê ela Olha a bicha, mano Cadê, peraí, peraí Peraí viado Peraí, cadê a outra Tá aí mano Tá aí Aranha aí ó Olha o tamanho dessa aranha aí Tá saindo louco Essa casa aqui tem muito bicho Já tá quase escurecendo aqui Nós vamos tá encerrando o vídeo por aqui Porque eu já tô ficando com muito medo Eu já vi aqui Mocego Aranha Tá quase escurecendo aqui Eu vou tá encerrando o vídeo aqui Porque eu já tô com muito medo aqui Os meninos aqui já tão Sai da frente Satana Galera Eu já tô aqui muito assustado Vocês acabei de sair daquilo ali Daquela casa ali Que eu Os meninos lá Saem correndo aqui Com mim aqui A gente corre pra todo lado Como vocês viram aí Eu acabei de pular o portão aqui Eu vou parar de gravar por aqui Que eu não tô mais aguentando Tô muito cansado E é aquela lá Aquela casa lá Aquela casa lá Dei muito medo Galera Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aí Deixa o seu like Que eu vou deixar aqui Uma meta aqui pra vocês Se vocês Querem que eu volte aqui Nessa casa aqui À noite Com os meus amigos Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo O que você acha Que nós pode fazer Nessa casa aqui Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança